Querido Espírito Santo, te alegras com o meu convite, vem depressa e tu desejas que eu te convide sempre, sempre, sempre. Por isso vem Espírito Santo, fortalece-me, encoraja-me para que eu mergulhe profundamente na palavra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazido em seu Evangelho, escrito por São Mateus, capítulo 18, dos versos 1 ao 5º e o 10º. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio dele e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Jesus, mais uma vez, chamou uma criança e colocou-a no meio deles. E disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes. Veja que interessante este chamado a conversão. Converter significa mudança. Porque o nosso coração não tem nada de criança. Não é simples, não é transparente, não é afetuoso, não é desarmado. À medida que os anos foram acontecendo, à medida que a dureza da vida foi se infiltrando em nós, Nosso coração se tornou empedernido. Se tornou assim para se defender dos traumas, das agressões, de tantas coisas. Por isso Jesus fala, Vosso coração está assim hoje. Vosso coração de adulto está assim. Dominador, resistente. Então, é preciso começar o processo de mudança. Ir mudando com a graça e com o esforço. Tudo isso que foi sendo infiltrado, armazenado em nosso coração. Precisamos sim que Jesus Cristo todos os dias Venha lapidar o nosso coração. Porque no princípio nós recebemos um coração de criança. Mas foi se tornando empedernido. Jesus precisa lapidar tudo isso neste processo de conversão diária e constante Para que o coração de criança, o coração de pureza, o coração de obediência, o coração de desapego Que está lá em meio a toda esta pedra Possa ser descoberto, possa aparecer e possa ser o que conduz a nossa vida. O processo de conversão, a autêntica conversão, é que faz acontecer em nós o coração de criança Tão necessário para entrarmos no reino do céu. Por isso, não sejamos resistentes à palavra de Deus Não sejamos resistentes à ação do seu Santo Espírito Porque o objetivo, a finalidade É resgatar o coração primeiro que o Pai nos deu Um coração de criança Obrigada, Jesus Obrigada, Jesus Porque tu tens trabalhado incessantemente em minhas pedreiras Para descobrir, para deixar aparecer e viver O coração primeiro que o Pai me deu ao me criar Por isso, tu és o Salvador Porque tu fazes acontecer em nós a criação primeira Aquela que o Pai fez ao nos criar Amém